Você que tá vendo a gente aqui, estamos no canal do Pericão, no Pericão Responde, pra gente poder falar com vocês. Renan Slim pergunta, qual o seu meme favorito? Olha, eu vi outro dia um periquitinho com a minha cabeça, o periclito, eu adorei esse aí, eu achei demais, distribui pra um montão de gente, achei um saco. Vocês vão ver, periclito, confere aqui, ele tá passando aqui na tela, vocês vão ver. Adorei, não sei quem fez, mas quem fez foi genial, adorei. Sou apaixonada pelo clipe Lugar Comum e vejo várias vezes no dia. Ele conta um pouco da sua infância e experiência de vida ou foi apenas uma história inventada? Não, não é uma história inventada não, todo mundo já passou por isso. Se você analisar bem, o clipe vê, tem criança jogando bola, eu também joguei bola na rua. Tem dois caras que são apaixonados por uma menininha ali, que de repente vai viajar, eu também fui apaixonado por uma menininha na minha rua. É uma história que se passa com todo mundo, por isso o nome da música é Lugar Comum. Qual música marcou sua carreira solo? Vixi, vou cantar, vou cantar. Uma delas é essa aqui ó. Quando eu vejo você, a minha boca seca, a mão congela, o sangue ferve de onde vem tanto poder. E quando você me vê, teu sorriso brilha, todo mundo a mim deseja, como eu desejo você. E quando eu vejo você, a minha voz imbaga, a mente boa, sonho no loucura pra te satisfazer. E quando você me vê, o pouco não me avança, o clima esquenta nosso dialeto, é pra quem sabe entender. A linguagem dos olhos, o corpo sabe decifrar. A linguagem dos olhos, quem faz o coração falar. É isso aí. Piscinadine Lima. Piscin, você é fã do Piscinico, que nem eu? Eu também sou fã do Piscinico, viu mãe? Imagino que cada show seja diferente e especial, mas teve algum que foi marcante pra você? Sou sua fã, um grande abraço. O meu primeiro show na carreira solo foi marcante. O último show com a galera do Exalta foi marcante. O primeiro, a gravação do DVD nos 25 anos, né? Com o Exalta foi marcante. Eu tenho participado de grandes momentos e eu tô realmente muito feliz com o que tá acontecendo. Qual música que você canta que você e sua esposa se identificam muito? É essa aqui, ó. Eu te amo E o nosso sonho nunca vai morrer Eu te amo E essa verdade vai prevalecer Eu te amo Te quero demais Meu mundo é você Essa música é linda, chama-se Eu Te Amo Quem gravou foi o grupo Cor da Pele Outra que a gente gosta muito É uma do nosso padrinho de casamento, o Tiaguinho Quando eu te conheci Minha vida mudou pra melhor Eu voltei a sonhar Há um tempo atrás eu tava na pior Não sei o que eu fiz Pra merecer tanto carinho assim Se hoje sou feliz Se hoje sou feliz É porque você está perto de mim E não dá pra disfarçar E quem olhar vai perceber Que eu sou ser demais Mas ninguém te amou tanto E sinto que me ama também Nós nascemos um pro outro E não dá pra resistir Quando tocamos um ao outro Amor igual eu nunca vi Eu fico como se Tivesse só você Para pensar É uma loucura A gente esquece Não tem hora e nem lugar Essas são só duas Pra iniciar o papo Das músicas que eu me identifico muito Com a minha esposa Lidiane Faria Minhas amorzinhas Por que pericão E não periclão Porque pericão é mais fácil de falar Porque periclão Às vezes quem tem um problema de dicção Não passou no afono Assim como eu Tem esse problema Então pericão é mais fácil Pericão é íntimo Pericão Senta aí Troca uma ideia Pericão Periclão Periclito Pode chamar Que a gente tá aí Certo Ó Ele de novo aí Periclito Periclito Pô Quer participar Tá participativo hein querido Pô ele tá aqui ó É ele aqui ó Hashtag Pericão responde Pode mandar pra gente Que vai ser um grande barato Poder falar com vocês Um grande beijo Sigam a gente Que a gente tá aqui Pra vocês Valeu De manhã De manhã Logo de manhã De manhã De manhã De manhã Renovo Meu desejo Por você De manhã De manhã De manhã Obrigado.